É que você permaneça o mais longe desse boca de bueiro e daquela favela Além de virar polícia ratazana, você quer levar os parceiros meus nas ideias? Você tá me oferecendo arrego, boca de bueiro, é isso? É isso mesmo, você vai... É, você tá sendo preso, anda, sai fora aí, sai fora, anda bilhete, anda Bagulho é o quê? Você vai ter que subir aqui na favela pra trocar umas ideias da hora comigo, certo? Aê, com todo respeito, ou melhor, bandido não merece respeito, né? Ô, boca de bueiro, não vou subir aí não, que polícia não sobe em favela, certo? Polícia não sobe em favela? Então você vai ter que subir, porque senão eu vou mandar matar você, mano Hã? Como é que é? Ô, delegado, e aí foi isso que aconteceu Depois dessa ligação eu desliguei e ignorei tudo que ele tá querendo causar aí contra mim, né? Essa ameaça dele aí e tal, aí ele fez isso Soldado Alisson, isso daí é uma questão muito séria, certo? A partir do momento que o humilhante tem o seu aparelho telefônico registrado no dele e sabe seu contato Isso se torna um perigo pra cima de você O que eu aconselho pra você, soldado, é que você permaneça o mais longe possível Desse boca de bueiro e daquela favela, correto? Ô, tenente, é que assim, eu vou permanecer longe, mas você sabe que essa questão aí De ameaça é um pouco complicada, ainda mais pra mim que já levei um chamado Por conta de eu estar armado aquele dia, né? Que eu fui comprar meu veículo e eu tava armado sem autorização Certo, certo, ó, eu vou fazer o seguinte Eu vou assinar a sua permissão Aonde você pode tá utilizando aí É, permanecendo com a sua arma Fora aqui do departamento Mas vê se não faz nenhum tipo de besteira Esse tipo de autorização que eu tô fazendo pra você É mais pra aumentar a sua segurança pra você mesmo, ok, soldado? Pelo amor de Deus, não haja com nenhum tipo de emoção ao extremo Enquanto você tiver a paisana, a sua arma estará contigo também Certo? Não, é positivo, tenente Permissão pra me retirar, então? Bom, permissão concedida E pode ir pro seu patrulhamento que você já sabe como que vai funcionar hoje, né? É, eu já sei, tenente Muito obrigado É, TKS Não acredito nisso Agora eu recebi essa ameaça aí Não acredito Deixa eu pegar aqui E aí, família Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Começando mais um Vida Real aqui Já comecei desse jeito aí Já conversando com o delegado Por conta daquela ameaça, né? Vocês viram aí Enfim, consegui aí um pouco mais de segurança Pra permanecer com a minha arma, né? E é isso Vou sair agora pra um patrulhamento E se vocês adivinhar com quem que eu vou sair o patrulhamento Só pela minha cara vocês já sabem, né? Mas bora que bora aí Trabalhar como policial A gente tem que entender o lado de todo mundo da corporação aqui Respeitar todos aqui Que a gente é um só Bora que bora Partiu aí Patrulhamento E vamos Vamos ver se a gente consegue caçar bandido aí pela cidade, família Bom, doutor, então você tá me dizendo que o senhor aqui, né? Ele entrou aí dentro e tomou 27 latas de cerveja E não acabou pagando o senhor Eu bebi tudo mesmo Eu bebi tudo porque Essa noventa não livre E aí, seu polícia Ô, senhor A gente vai acabar tendo que encaminhar o senhor aí Pro nosso departamento de polícia Se o senhor não efetuar ali o pagamento ali pra ele Como que vai ser feito? Vou pagar nada não Isso, policial Não bebi nada Ele tá mentindo, senhor Ele tá mentindo Olha só Ô, milhante O cidadão ali Dando do estabelecimento Chamou aqui Falando que você bebeu mais de 20 latinhas aí A gente precisa que o senhor pague Olha, eu vou explicar mais uma vez A gente vai ter que... Ô, 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 paiva Vamos ter que levar o milhante aqui Detido aqui Não vai ter como Vamos conduzir ele então Vamos conduzir ele Porque o senhor aqui Ele vai querer prestar queixa Com certeza aqui Com certeza vai prestar Então O que que foi, rapaz? O que que foi, milhante? Vem aqui O que que foi? É, isso é a verdade, tio O que que foi, milhante? O que que você quer? Aí, é Sou ali da favela do Boca de Bueiro Tá entendendo? Aham O bagulho é o quê? Acho que você já tá ligado aí da situação, certo? Vim aqui porque ele quer falar com o Cet Eu já disse pra ele Que eu não vou conversar com ele E ponto final, certo? O senhor se retire daqui A não ser que o senhor queira Que essa moto aí vai pro pátio Certo Leva minha moto pro pátio Pô Você esqueceu Da ameaça dele Ô, paiva Deixa essa ocorrência aí Ô, senhor Depois o senhor faz um boletim de ocorrência aí Certo? É pra eu subir? Então nós vamos subir lá na favela E eu vou conversar aí com o Boca de Bueiro Não é isso que ele tá querendo? O que que foi, paiva? O que que tá dando aí? Eu preciso resolver um problema particular Ali em cima na favela O policia não sabe Vou lá, vou lá com você lá Vamos lá A gente vai subir ali Negativo Ele vai subir sozinho Ele vai subir sozinho E sem farda Tá entendendo? Ó Eu vou te dar o papo reto aí Pra você entender Logo de uma vez Eu vou subir E eu vou subir com a farda E ponto final, certo? O paiva vai subir comigo Porém ele não vai entrar pelo beco lá Que eu sei o que vocês querem conversar E a gente vai lá Bora Certo Tua conta e risco Minha conta e risco Acho que eu tenho medo de bandido Não entrei na polícia à toa não Não entrei não Tô começando a entender Como que funciona essa vida Opa Eva Se por acaso aí Né? Alguma coisa acontecer, né? Acho que você já sabe Mesmo que a gente não se gosta E não se tromba tanto Pode deixar Não vou com a sua cara não Mas parceiro de farda Não deixa pra trás não Maior coxinha Vamos coxinha Entrando na água Vai Tá de brincadeira comigo Olha onde eu tô Olha o tanto de droga Olha o tanto de arma Se eu faço uma operação aqui dentro Eu posso subir até de cargo Olha isso Olha o tanto de coisa errada aqui Eu não deveria nem estar aqui dentro Mas eu preciso resolver esse problema Deve saber andar Sem andar o que, humilhante? Hã, hã, isso aí é mesmo Aê, ô patrão Aê, patrão Fala mesmo Aê, ô servente do governo aí, ó Ah, chegou aí o O Ratazana de governo É isso mesmo? Ratazana não, tá Boca de bueiro A questão é a seguinte Que você anda me ligando aí Querendo me ameaçar, certo? E você não tem assim Nenhum tipo de direito Quem tá no rio no crime aqui é você Agora fala o que você queria falar comigo Eu tô no erro do crime, tio? Bagulho é uma só Tá entendendo, malandra? Aliás, é uma só Qual foi das ideias? Você sempre foi bem-vindo aqui Você tá entendendo? Você era menorzinho Você era até bem-vindo aqui Você tá entendendo? Você sempre foi bem-vindo aqui Você tava entendendo? Você sempre foi criada aqui Agora você quer virar polícia? Além de virar polícia ratazana Você quer levar os parceiros meus nas ideias, tio? Você tá atirando, malandra? Sair daqui de dentro da quebrada Você tá entendendo? Você querer depois vir aqui E levar parceiro meu nas ideias, tio? Você tá achando que isso é que? Hã? Qual foi? Vendo aliás de certa, malandra Aí, quero virar polícia não, tá? Eu já virei polícia, certo? Boca de bueiro E você tem razão Eu vim aqui na favela, certo? Eu fiz várias e várias coisas aqui Quando eu era criança Mas eu tive uma escolha na minha vida Ou eu escolhia o caminho da paz Ou eu escolhia esse caminho aí do crime Eu não quis isso, certo? E assim, se os seus homens estão fazendo coisa errada A gente é da polícia, tá? Eu tô aqui pra cumprir o meu trabalho Eu tô aqui na paz Eu não posso ficar fazendo vista grossa Eu não posso ficar fingindo que eu não vi as coisas Eu sou um policial recruta Tô no início, preciso mostrar serviço Como eu disse Tô aqui em paz E eu tô aqui simplesmente querendo fazer o meu trabalho Ai, ô patrão, esse cara é uma folgada, hein? Tá querendo voltar aqui Eu vou matar ele, hein? Ó, manda esse milhante abaixar essa arma pra mim aí Manda o milhante abaixar a arma aí Calma aí, Nandinho, calma O bagulho é o seguinte Se eu mando aqui uma operação, ô bocão de boeiro Ó, ó aqui, ó o tanto de produto roubado Olha isso daqui Olha ali, ó Química ali atrás também Olha o tanto de arma Negócio é o seguinte Cala a boca Como é que faz? Cala a boca e você me escuta aqui na situação Cala a boca não Você tá me entendendo? Quando você morava aqui, tio Esses fuzil aqui já te salvou Você tá me entendendo? Você não tá ligado das fitas que os polícias fazem aí dentro da favela também Você tá entendendo? Agora você quer virar a coxa, tio? Eu já falei pra você Você quer virar a coxa? Você vira Você faz o que você quiser da sua vida Só que a partir do momento que você tá Como eu já disse, tá? Como eu já disse Irmão Você faz o que quiser Tô aqui pela paz Pra manter a ordem E progresso E paz Pra manter a ordem E progresso, tio Isso Ó Você não me corta mais na situação Deixa eu falar A partir do momento Você tá atrasando o meu corre As ideias já tá diferenciadas Você tá me entendendo? Você faz o que você quiser da sua vida Só que você não atrasa o meu corre Eu acho que a nossa conversa termina aqui Tá, boca de boeiro? Eu acho melhor a gente terminar essa conversa aqui Termina aqui não, irmão O bagulho é o seguinte Ô Ô Ô Ô Ô Na lealdade Você tá entendendo? Vai fechar uma parceria Você sabe o que é parceriazinha? Sabe o que é parceriazinha? Então pronto Você vai fazer um barulho Você tem quase um ano no seu salário aí Eu sou o governador Você não ganha bosta Eu não trabalho com dinheiro sujo E ó Ai meu Deus Aqui Não tem corrupção A nossa conversa termina aqui Boca de boeiro Ô Ô Ô Pss Olha aqui Deixa eu te falar Só pra você ficar ligeiro E na próxima É em você Tá entendendo? Ratinho de governo É assim que faz Na próxima Você tenta subir mais essa arma aí E atirar direito Que aí você não erra Porque eu não vou errar não O patrão Aquele cara Aquele policialzinho Amor folgadão Né? Dá um jeito nele Né? Bagulho o que? O bicho afogado mesmo Tá ligado? Só que as ideias É uma só Pais Nós vai ter que botar Pra agir nessa situação Aí tá entendendo? Cadê? Salve rapaziada A linhagem é uma só Certo? Aquele policialzinho Vai dar um trabalho E as ideias é o que? Vamos ter que botar aí Pra rodar Tá entendendo? Quero geral na situação aí Não quero que falta um Tá entendendo? Marcha Essas ideias aí rapaziada Marcha no que é Marcha no que é É isso Eita piscanta E aí família Beleza? Pô Voltei aqui Né? Que dor de cabeça Aquele negócio do boca de bueiro Viu? Né não? Nossa A gente é policial Eu não posso ficar abaixando Cabeça pra ele não Eu confesso pra vocês que Eu não sei de onde eu tirei aquela coragem Eu tava um pouco Um pouco assim Um pouco muito nervoso Vamos dizer né? Nem sei se existe isso Mas Finalmente deu tudo certo Voltamos O Paiva né? Falou um monte também pra mim Mas ele sabe que Eu posso usar aquele negócio da latinha né? Dentro da viatura Então não dá nada não Enfim família Olha ali ó Olha o azulão ali A gente precisa dar um nome ali pra ele pô Vocês estão precisando comentar mais nome aí De ideia aí Pra nossa BMW ali Ixi o canil O canil Tá a última vez aqui família Vocês não tem nem noção tá? Tem nem noção Soltaram três pastores alemão O cara saiu correndo aqui Com aquele negócio de proteção Ixi Vocês não tão nem Nossa Mas não dá nada não Enfim família Olha aqui Linda minha BMW Linda 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 Porém Hoje a gente vai ficar triste tá? Hoje ela vai dormir aqui no batalhão Já acabou meu expediente E hoje eu vou embora com a VTR Porque eu preciso estar aqui É quatro horas da manhã Amanhã aqui com a Com a viatura Então eu já vou Aqui não né Em outro departamento Aí eu já vou com a viatura já pra casa E aí Você vai dormir aí meu filho Ai família Não acredito nisso Que o carro vai ter que dormir aí Mas tá bom né Ninguém é maluco de roubar meu carro Num batalhão de polícia Ninguém é louco de querer fazer isso Mas bora que bora Fran já mandou mensagem Vou buscar ela Vocês vão ver que eu vou aprontar Que ela não tá nem ligada Que eu tô de viatura Mas vamos que vamos Família Ai família Tamo chegando aqui A Fran parece que tá fazendo compra Vou dar um susto nela Cadê? Isso Boa, boa, boa Ai Sirene Agora avisando Atenção É Milhante Fran Saia da loja com as mãos pra cima Saia da loja Anda Hã? A polícia? Meu Deus eu não fiz nada Não gente eu não fiz nada Eu engano Eu não roubei nada não Meu Deus a polícia É Você tá sendo presa Anda Sai fora aí Sai fora Anda milhante Anda Isso Você tá sendo presa por ser uma linda Por isso Eu devia ter imaginado Que susto que você me deu Eu já devia saber que você ia fazer uma dessa comigo Eu só vim brincar com você Vim dar uma zoada em você E aí Como é que você tá Fran? Tá tudo bem com você? Tudo bem Você me assustou Então O que você tá fazendo com a sua viatura aí? Cadê seu carro? O que eu tô fazendo é que Tive que deixar meu carro lá Eu tenho que estar às quatro Lá no departamento Lá no 26º É Essa vida de polícia é complicado Todo dia você sai bem cedinho Não tem nem tempo pra gente Ai, tá difícil Ah, Fran Mas Pelo menos, né Aposenta cedo Fica Pega umas férias mais longas, né Vai dar tudo certo Bom Já que você tá com a viatura, né Veio me buscar Então Eu dirijo Não, 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 não Fran Não faz isso não Fran, você não pode Ai, caramba Me dá Me dá esse volante aqui, Fran Me dá esse volante aqui, Fran 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 Não, 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 Fran Não, não, Fran Amor Não, 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 não Me dá esse volante aqui, Fran